Como melhorar o aterramento da cerca elétrica utilizando uma cerca tradicional? É muito simples, é muito prático, mas esse é mais um vídeo para você aqui do nosso canal TV Isolar. Se você gostou desse vídeo, depois do final, deixa seu comentário, deixa um like, que assim você vai continuar expandindo mais conhecimento e levando para mais pessoas. Sou o Rolleston Cordeiro, somos especialistas em cerca elétrica rural. Então, essa pergunta, muitas pessoas veem nós no Instagram, esse Instagram que está aparecendo aqui, as pessoas veem a gente trabalhando a campo e dizem, bom Cordeiro, eu vejo que tu usou a cerca tradicional para melhorar o aterramento, como que eu faço isso? Muito simples, essa cerca aqui é uma cerca positiva, positivo, e o fio de baixo é um fio negativo. O que a gente fez aqui? Nós melhoramos, pegamos do negativo, jogamos em uma haste secundária, que vocês podem ver aqui, ok? Nós jogamos nessa haste secundária, que vocês estão vendo, desta haste secundária, a gente entra na cerca tradicional, na cerca que existe divisão, ou dentro da própria propriedade, no caso aqui é uma cerca dentro da própria propriedade, uma cerca antiga de arame liso. Somente cerca de arame liso você pode utilizar para fazer essa cerca, como eu estou mostrando para vocês. Arame farpado você não deve usar em hipótese alguma em cerca elétrica rural, nem para neutro, muito menos para positivo. Aí você joga então, do negativo você joga para a cerca tradicional, e você faz um ladrão, vocês podem estar vendo uma imagem aproximada, eu fiz um ladrão nesta cerca, interligando um fio com o outro, como vocês estão vendo nessa imagem aproximada. Então o segredo é assim, muito simples, cerca para você fazer dessa forma, que tipo de cerca que tem que ser? Tem que ser uma cerca positiva e negativa. Não tem como você fazer, vamos utilizar a ideia que essa cerca fosse os três fios positivos. Não existe possibilidade de você melhorar o aterramento dessa cerca, usando dessa forma que eu utilizei, porque aqui estaria vindo três fios positivos. Mas cordeiro, isso é uma coisa lógica, olha só, o óbvio tem que ser dito, porque eu já fui em cerca cordeiro, eu tentei melhorar o aterramento da minha cerca, mas parece que está piorando o choque. Eu cheguei na propriedade, isso foi lá no Mato Grosso do Sul, a cerca dele estava toda aterrada, o positivo aterrado. Então a gente tem que deixar bem clara a informação, mas é muito simples, pega do fio negativo, cerca positiva e negativa, você pega do negativo, do neutro. Esse é o vocabulário do dia a dia. Então assim, nós chamamos de cerca positiva e negativa e todo mundo chama disso, por isso que nós falamos nesse vocabulário, positivo e negativo. Então você pega uma cerca positiva e negativa, você toma do negativo, joga para uma haste de aterramento e joga para essa cerca aqui. Simples assim, fácil assim, você vai melhorar o teu sistema de aterramento no sistema da cerca elétrica rural. Quanto mais aterrado o sistema, melhor é o choque. Quanto mais aterrado, menos problema você tem com a parte de choque na sua propriedade. Então cerca elétrica rural tem que ter um bom aparelho, um dimensionamento correto de sistema e um aterramento muito bem feito. Nós estamos lançando nosso segundo curso online, meu amigo, vai ser muito completo, você vai conseguir fazer o curso, você vai conseguir prestar serviço para terceiros ou até mesmo assistir para implantar na sua propriedade. Fique ligado, logo mais teremos informações aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri